Pessoal, quero comentar aqui com vocês rapidamente os primeiros impactos, os primeiros sentimentos sobre os vídeos que ainda passam, estão passando seguidamente na grande mídia, da reunião ministerial do dia 22 de abril. Primeiro, elogiar a decisão do ministro Celso de Mello de quebrar o sigilo desses vídeos, tirando apenas os comentários sobre outros países por uma questão diplomática, ética. Mas, ao ver esses vídeos, e obviamente, repito, é uma primeira análise, precisamos depois olhar com muita calma para perceber, inclusive, aspectos até mais profundos de implicações jurídicas que têm essas intervenções dos diversos ministros, mas particularmente do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, mas em primeiro lugar, que a gente percebe uma reunião completamente divorciada, e já é 22 de abril, da realidade que está acontecendo lá de fora. Pessoas doentes, pessoas morrendo, uma pandemia assolando esse país, não há uma palavra sobre isso, não há nada dito, nenhum ministro fala sobre o assunto, não há uma palavra do presidente da república sobre o tema. É uma reunião de baixíssimo nível, de palavras absolutamente grosseiras, agressivas, palavras contra, inclusive, um mínimo de respeito entre eles próprios e com o país, e com outras autoridades eleitas, outros poderes, e que não tem nenhum vínculo com a realidade. Parece que você está em outro planeta. É o Brasil na mão daquilo, de uma reunião de autoridades brasileiras, dos ministros da república do Brasil, de um chefe de estado que não abre em nenhum momento a discussão estratégica, uma discussão planejada, sentida, sobre a realidade do povo brasileiro que morre do lado de fora, que se contamina do lado de fora, que está desempregada do lado de fora, e que precisa de um planejamento focado, dirigido, predominante, para salvar as vidas e salvar e ter proteção social e salvar os seus empregos. Esse é o primeiro registro, assim, muito lamentável que eu faço, mas que é real e é verdadeiro. Segundo lugar, a gente percebe que é uma reunião de repetição de dogmas. Dogmas, né? E dentro desses dogmas, a gente percebe que a palavra liberdade é completamente distorcida. Ela é distorcida, porque a liberdade é liberdade para mandar, sem contraditório. É mandar sozinho, sem nenhuma divergência, sem nenhuma contenção de um outro poder. Se ele pudesse, ele fechava os outros poderes para mandar sozinho. A liberdade de dizer, mandar, decidir, sem que ninguém o contenha, sem que ninguém estabeleça o contraditório das suas decisões. Isso é liberdade para eles. E eles falam em privilégio. Bolsonaro gastou 4 milhões no seu cartão corporativo e nunca explicou, enquanto as pessoas estão na fila por 600 reais. Corrupção. Denúncia de corrupção já lavou o seu governo, inclusive na vida de vários ministros. Inclusive o Queiroz, até hoje não explicado, com cheques na conta da sua mulher. Até hoje ninguém sabe, ninguém viu. Então, é muito fácil soltar marketing, palavras ao vento. E eles continuam tendo como alvo, como todo e qualquer corrente fascista, alvo nos comunistas, alvo naqueles, como falou o ministro da Educação, como falou o próprio presidente da República. O ministro da Educação de um governo que nega povos indígenas, que nega a liberdade dos outros, é algo muito duro de se ouvir. E o ministro do Meio Ambiente que diz, aproveitem a pandemia para passar toda a legislação ambiental. Passe a boiada, como se dissesse, aproveitem que está todo mundo prestando atenção nas mortes e nós não, para passar uma legislação que ninguém preste atenção. Então, é muito grave o que nós vimos. E o Guedes dizendo, como assim? Como assim? Vamos continuar vendendo o Brasil. Ia ter investimento aqui em todas as áreas estratégicas. Como o Onyx disse, a gente viajou o mundo vendendo o Brasil e nós queremos continuar vendendo o Brasil sem mudar uma linha do nosso foco original, quando o mundo inteiro está dizendo que o Estado tem que investir. Aliás, quero dizer que o único ministro ali constrangido, que foi o Rogério Marins, disse, gente, tem uma coisa extemporânea, diferente, tem que botar recurso público, tem que abrir um pouco a cabeça. Foi o único constrangido ali, falou com medo de levar uma bronca. É muito estranho essa fala, porque era a única falando disso. O ministro mandando prender o ministro do Supremo, o Damaris mandando prender o prefeito e o governador, o presidente xingando o governador, dizendo que o Congresso é essa gente aí do lado. Ou seja, gente, eu estou aqui observando que nós temos, de fato, muitas implicações jurídicas nessa reunião, muitas. Agora, a mais importante, e essa que tem que ficar como marca aqui, da minha fala sobre essa reunião ministerial, é exatamente a confirmação do que foi a denúncia do senhor Moro sobre o Bolsonaro e foi a razão da existência do vídeo, da investigação e da liberação a público do vídeo, que é a confirmação da ingerência do senhor Bolsonaro na Polícia Federal. É uma coisa que ele está negando, ele está negando, né? Ele está soltando tweets aí, dizendo, está vendo? Não falei nada da PF, nem precisava falar abertamente, porque ele disse, eu vou mudar a segurança no Rio de Janeiro. Só que ele não estava falando do GSI, porque essa ele mudou. Essa ele mudou toda, tanto em Brasília como no Rio. Ele estava falando exatamente da PF, que foi o que ele fez. Eu vou mudar lá, se precisar vou mudar aqui, e vou mudar o ministro, e foi o que ele fez. Mudou a direção-geral da PF, mudou o ministro e mudou a PF do Rio de Janeiro. É esta a confirmação que era necessária de ser feita e a prova foi dada. A reunião diz isso e o vídeo diz isso. No mais, gente, o que eu acho que é universalmente assustador é ele dizer que um decreto de um prefeito que manda fazer isolamento social para defender vida precisa ter resposta com população armada, porque é um prefeito que faz isso e é um ditador. Então, ele diz que para não ter ditadura, de um decreto que defende vidas, a população precisa se revelar armada. Ou seja, ele quer armar a população, ele quer desrespeitar o que é a constituição e as regras de um poder constituído, porque ele não acredita, de fato, na democracia. Em resumo, é grave, tudo muito grave o que ele diz. Pode ser que a sua base mais fundamentalista tenha adorado tudo o que ele diz. Arma, ódio, ódio aos comunistas, agressão, dogma, liberdade para mandar, armar todo mundo, armar milícia, contra Brasília, contra o Supremo, contra o Congresso, contra prefeito, contra governador. Pode ser que a sua base tenha adorado isso. Mas os democratas, as pessoas que amam a democracia, e a liberdade de pensar, amam a arte, amam a pluralidade religiosa, amam a harmonia dos poderes, e amam aquilo que se chama convivência coletiva e democrática, certamente estão tão assustadas quanto eu, e querem, de fato, virar essa chave, porque é assim. Obrigado. Obrigado.